Pessoal, vamos falar sobre a trágica morte da cantora Marília Mendonça, cantora e compositora, muito talentosa, muito famosa, nova, 26 anos de idade, que tristeza, começando a vida, tinha uma filhinha, um filho de dois anos na verdade, deixou marido, deixou uma criança, realmente uma situação trágica, milhares de fãs aí, meus respeitos aí à família, aos amigos e aos fãs da cantora, realmente uma situação muito triste isso daí, mas a gente tem algumas novidades, esse aqui é um canal de notícias, a gente tem que dar notícia, e é um canal de notícias contra o governo, então a gente vai falar aqui da responsabilidade do governo nesse acidente. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, mas eu vou me abster de falar o nome das pessoas aqui, porque o pessoal costuma botar nomes meio engraçadinhos, eu acho que não seria conveniente nesse tipo de notícia. Bom, enfim, eu acho que todo mundo já está sabendo do acidente que aconteceu, foi realmente um acidente terrível, chegando a Caratinga em Minas Gerais, ela ia fazer um show, estava viajando nesse avião, um avião pequeno, um avião de pequeno porte, e na chegada, na aproximação da pista de pouso lá de Caratinga, ela acabou havendo um acidente. Originalmente as notícias estavam desencontradas, alguns diziam que ela tinha saído com vida e coisa e tal, mas logo em seguida confirmaram, os bombeiros confirmaram que não houve sobreviventes, todo mundo que estava dentro do avião veio a óbito. E eu entendo até porque deve ter havido uma confusão inicialmente, porque se você olhar aqui o avião, ele parece que está inteiro, ele parece que caiu inteiro, mas como diz o Lito lá do Aviões e Músicas, ele estava explicando isso, ele fez um vídeo muito detalhado sobre isso, aliás, se você quiser mais detalhes de alguém que tem muito mais conhecimento sobre isso do que eu, eu recomendo o vídeo lá no canal dele, mas o que ele falou é que isso aqui é típico de queda quase vertical, não é necessariamente vertical, mas quase vertical. O avião estava andando a uma velocidade muito baixa, uma velocidade horizontal muito baixa, mas uma velocidade vertical pode ser muito alta, e tipicamente esse tipo de movimento vertical acaba sendo até pior em termos de possibilidade de matar pessoas, as pessoas morrerem, enfim, dá realmente essa confusão, porque a gente parece ver o avião, parece que está inteiro ali o avião, não tem por que as pessoas terem morrido, e no entanto morreu todo mundo que estava lá no avião, inclusive a Marília Mendonça. Então realmente é uma situação muito triste, bom, mas evidentemente houve algum problema para levar isso, aviões até caem, mas eles não caem sem motivo nenhum, alguma coisa aconteceu, e aparentemente o culpado desse problema todo é a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, que ainda é uma estatal, e portanto ainda faz um monte de absurdos lá em Minas Gerais, justamente por ser uma empresa estatal. Bom, já está confirmado isso, já foi confirmado inclusive pela CEMIG, que o avião bateu numa torre de cabos de alta tensão próximas do aeroporto, inclusive isso não é novidade, ou seja, vários outros pilotos já haviam reclamado de que essa torre de transmissão onde caiu o avião da Marília Mendonça, ela já tinha, muita gente já tinha levado susto com ela, o fato é que infelizmente no caso do avião da Marília foi um susto, mas foi mais do que um susto, aparentemente o que eles estão descrevendo aqui é que o avião teria batido nos fios, perdido um motor, então um dos motores teria sido cortado pelo fio, tem dois motores nas asas aqui, um deles seria cortado pelo fio, e com isso ele começou a girar no ar e caindo, ou seja, ele realmente perdeu sustentação completamente, acabou caindo nesse local aqui e infelizmente vieram todos os passageiros a óbito. Enfim, esse aviso dos outros pilotos já estava inclusive no sistema de navegação de aviso, ele deixa claro aqui o obstáculo montado, uma torre sem visualização, sem aquela luz, não se sabe, torres muito altas devem ter uma luz sinalizadora para aviação que está bem no ponto de descida para o aeroporto, e com isso, dois avisos havia aqui violando o plano básico da zona de proteção, coisa e tal, ou seja, a informação já era conhecida, já havia sido feita essa reclamação em vários lugares, e no entanto, a CEMIG não tirou, não tomou nenhuma providência quanto a essa torre. Se você olhar aqui no mapa da região, fica muito claro o problema. Aqui está o aeroporto, chama-se aeroporto de Ubaporanga, mas é o aeroporto que atende a cidade de Caratinga, Caratinga é essa cidade mais aqui embaixo, então o aeroporto, ele está aqui, e a aproximação, tipicamente os aviões vêm por aqui, e fazem uma curva e pousam nesse aeroporto. E justamente nessa região aqui, se a gente der um zoom aqui, eles até marcaram aqui no Google Maps o local onde caiu o avião dela, caiu aqui na cachoeira, então esse aqui foi o local onde ele caiu, e se você olhar um pouquinho mais para cá, você vai reparar aqui, uma torre de alta tensão, bem na linha da pista lá, ou seja, você tem outras torres menores aqui, isso aqui são torres menores, mas isso aqui não deve ter sido problema, mas essas torres de alta tensão costumam ser muito altas. Então isso daqui já é um morro, isso aqui já é uma descida, repara tanto que tem a cachoeira aqui descendo, a água descendo para cá, então o avião já tem que fazer essa volta, e já tem que ir descendo muito próximo ao solo, porque ele tem que chegar, evidentemente, no nível do solo quando for pousar no aeroporto, então isso aqui é tudo subida, então o avião já vai descendo junto com a geometria do local, e justamente logo no início aqui, tem uma torre de alta tensão, essa torre aqui, ela liga, eu cheguei a encontrar as outras torres dela que estão para cá, tem uma mais ou menos por aqui, aqui, está vendo aqui, aqui é a outra torre, essas torres de alta tensão elas são muito altas, e elas cobrem uma distância muito grande, e a outra está bem para cá também, se você procurar por aqui, está em algum lugar aqui, tem a outra torre também. É, não interessa, o que interessa claramente é essa torre aqui que estava no meio do caminho, bem no caminho da aproximação, e o que tudo leva a crer que o avião estava chegando para pousar lá, e quando veio aqui, já numa coisa mais baixa, pegou os fios dessa torre aqui, e daí foi rodando, segundo testemunhas, estou falando aqui, foi o que testemunhas viram lá no local, foi girando, e acabou caindo nessa região aqui, na cachoeira, infelizmente, matando todo mundo. Então, realmente, uma tragédia clara, uma tragédia perfeitamente evitável, porque, lembra, propriedade privada define isso muito claramente, o avião, o aeroporto já existia ali, o que é propriedade privada? A propriedade privada é quando você usa, delimita e defende um recurso. Então, o aeroporto, esse aeroporto aqui de Caratinga, chamado aeroporto de Ubaporanga, ele já usava essa faixa aérea para aproximação de avião, muito antes dessa torre ter sido construída, então, evidentemente, houve uma invasão de propriedade privada ali, e certamente eu imagino que isso teve algum caso de, deve ter tido algum tipo de reclamação e coisa e tal, mas sendo tudo estatais, você tem, a CEMIG é estatal, é do governo, essas empresas estatais tipicamente têm uma proteção muito grande da justiça, acabam tendo uma lerdeza muito grande de fazer as coisas, e no final das contas, porque eles sabem, ninguém vai ser demitido, é tudo funcionário público, a empresa, ah, vai ter prejuízo, quem vai pagar é o pagador de imposto mesmo, então não importa, se fosse uma empresa privada, certamente teria uma pressa muito maior em resolver esse tipo de coisa, porque sabe que nesse caso, certamente, todos os afetados ali, todas as vítimas desse acidente, podem entrar com ação contra a CEMIG, evidente que está clara a culpa da CEMIG nessa história, então, a gente não sabe, veja, tudo isso que eu estou falando aqui é tudo preliminar, ninguém sabe ainda se teve outras causas além disso, exatamente o que que houve, ninguém sabe ainda, mas o fato é, está muito claro que essa torre de transmissão aqui alta, e essas torres de alta tensão de transmissão costumam ser muito altas, se você olhar aqui, essa imagem aqui, você vê que é uma imagem tirada lá de próximo, aqui você vê os fios já arrebentados, da torre, é uma torre muito alta essa torre, então, a minha pergunta para o governador Zema é, quando é que sai a privatização da CEMIG? Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário e clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.